Oi gente, hoje eu vim aqui falar sobre um assunto que sempre que eu comento com alguém as pessoas ficam tipo Meu Deus, me dá mais informações sobre isso Então eu resolvi vir aqui compartilhar hoje e como o título do vídeo já sugere, né Eu vim falar sobre a minha experiência de como eu ganhei a classe executiva de graça Sem pagar nada mais por isso, então eu vim aqui compartilhar com vocês Só pra contextualizar todo mundo, né, explicar direitinho Quando você compra uma passagem aérea, né, pra qualquer voo que seja, ele é dividido por classes E a classe que geralmente todo mundo viaja, inclusive eu sempre viajei, receto por essa vez É a econômica, que é aquela que você vai mais apertadinho, assim, que não tem todo espaço, que às vezes não é muito confortável Essa é a classe econômica, que é normal, né Além dela, tem a executiva também, que é bem mais espaçosa, que dá pra deitar, que a poltrona vira uma cama Tem opções diferentes de cardápio, enfim, várias coisinhas a mais E tem a primeira classe também, às vezes, que é bem mais luxuoso e tal, tem muito mais privacidade Então assim, quanto melhor a classe que você compra, mais caro fica a passagem, né Mas, pra viajar de executiva eu não paguei nada mais por isso Eu vou explicar porquê A gente tinha uma viagem comprada pro Orlando, né Então chegou o nosso dia de viagem, como a gente sempre faz A gente saiu de casa com muito tempo de antecedência Pra chegar no aeroporto, assim, com o tempo, pra resolver as coisas, entrar no voo com calma E a gente foi bem cedinho lá, fomos os primeiros a chegar lá no check-in E quando a gente chega lá, mesmo muitas horas antes do voo A gente recebeu a notícia que o nosso voo não ia acontecer Porque a aeronave estava com defeito, precisava de manutenção Eles não iam fazer a aeronave voar, né Então já chegaram, já deram essa notícia pra gente Nós éramos os primeiros lá, né, do voo a saber disso Então na hora a gente já começou a conversar com eles, com os funcionários Explicar a nossa situação, que a gente tava indo pro Orlando Que a gente tinha muitas reservas, não só de hotel, de carro Mas também reservas de restaurante que já tinham sido pagas Reservas de parques com o dia marcado Então a gente não poderia atrasar E que se acontecesse, né, da gente atrasar Qualquer coisa assim, não teria como a gente tirar do nosso próprio bolso A gente cobraria deles, né Eles teriam que reembolsar a gente Então a gente ficou lá, firme, conversando com eles Explicando que a gente não ia aceitar ser relocado em um voo em um outro dia e tudo mais Que a gente queria que eles resolvessem Então é óbvio que foi lotando, né As pessoas foram chegando também, foram se deparando com essa notícia Mas como nós fomos os primeiros a chegar E a gente já tava ali na fila falando Não, 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 a gente precisa que vocês resolvam isso Eles já começaram a conversar com a gente Dar algumas alternativas Inclusive, a minha mãe tem uma cirurgia na coluna, né O que limita os movimentos dela Ela não pode ficar simplesmente lá Esperando uma resposta da companhia aérea A gente mostrou pra eles os laudos A gente mostrou pra eles Raio-x da cirurgia dela e tudo mais Comprovando, né, que ela realmente não poderia ficar ali Esperando que eles tivessem uma resposta Então, eles conversaram com a gente Pediram pra gente esperar um pouco A gente esperou um pouquinho lá E vieram dar notícia pra gente Que eles iam pagar uma estadia em um hotel ali perto, né Pra gente ficar durante a tarde Enquanto eles resolviam o problema Então eles pagaram tudo pra gente Eles pagaram um hotel, né Um quarto pra gente descansar Pagaram o nosso táxi até o hotel Pagaram a nossa alimentação no hotel Tudo pra gente A gente foi pra lá descansar E quando a gente voltou à noite A gente já tinha o voo marcado Pro mesmo dia Eles não colocaram a gente em voo E no outro dia, né Até porque a gente explicou a nossa situação Ele falou, olha, a gente precisa estar lá Vocês não estão entendendo Então, quando a gente chegou lá E foi conversar com eles Ter uma resposta definitiva Nós estávamos realocadas Em um outro voo de uma outra companhia E como não tinha espaço Na classe econômica daquele voo A gente iria na classe executiva Isso não foi só a parte boa, né Teve mais coisa O nosso voo original Era daqui pro Panamá De São Paulo pro Panamá Então a gente teria uma escala Teria que descer do avião Teria que achar portão, né Sempre que tem escala Tem um lado bom Porque você estica um pouco as pernas Descansa um pouquinho Mas também é chato Porque quando a escala é curta Você tem que meio que sair correndo Não tem tempo pra muitas coisas Então a gente pulou essa parte chata Porque o nosso voo ia ser direto pro Orlando Colocaram a gente na classe executiva Direto pela Delta E foi muito legal, gente Porque a experiência da classe executiva Começa já no aeroporto, né A gente pôde ficar num lounge VIP Da Gol Eu não sei porquê Eu não sei se a Gol Tem alguma coisa a ver com a Delta Eu não pesquisei Mas a gente ficou lá num lounge Com comida à vontade Tinha brigadeiro Nossa, foi muito bom A gente ficou lá esperando Tranquilinho Tinha até um banheiro super luxuoso Deva até pra tomar banho Então a gente ficou lá esperando Deu nosso voo A gente entrou E foi maravilhoso também Super confortável Muito diferente E por que eu tô contando isso? Eu sei que tem pessoas que sabem Que isso existe Que quando a companhia aérea tem um problema E você vai atrás De cobrar eles e tudo mais Às vezes eles resolvem Dando esse tipo de coisa pra você, né No nosso caso Eu acho que não foi nem opção da companhia Tipo Ah, vou agradar eles É porque eles realmente não tinham Outro voo pra colocar a gente A não ser que colocassem na classe executiva Então nós tivemos sorte Que não tinha lugar, né Em outro voo Pra colocar a gente em econômica Mas também eu acho que isso acontece muito Porque a gente já teve um transtorno De ficar ali, né No aeroporto desde cedo O nosso voo era mais ou menos O meio dia E a gente chegou lá assim Por volta das nove da manhã Foi com muita antecedência Então eles viram que a gente tava lá, né Desde cedo Querendo resolver o problema E as pessoas que foram chegando por último Foram ficando pra trás Na lista de prioridade A última pessoa que chegou Foi a última a ser real alocada, né Sempre assim Então por isso que eu recomendo pra vocês Cheguem cedo Por mais que você não vá ter um problema como esse Você vai chegar com o tempo Você não vai ter risco de perder o seu voo Que já é, né O motivo suficiente pra você chegar cedo Mas se por acaso acontecer Essa coisa que aconteceu com a gente Você pelo menos vai ter a chance De ser resolvido Como foi resolvido pra gente Teve famílias que chegaram, né Depois E conversaram com a gente Que tinham sido realocadas pra voos Nos próximos dias Não era nem no dia seguinte Então imagina o prejuízo Que eles tiveram Por isso que eu falo Gente, cheguem cedo Não tô prometendo que vai acontecer isso Mas, enfim Então pra gente foi maravilhoso Ter ganhado essa classe executiva, né De graça Sem pagar nada mais Porque também Corria a possibilidade De eles virarem pra gente E falar assim Ah, então Vocês querem hoje? Vocês vão hoje Mas vocês vão na executiva E vocês vão ter que pagar tanto Existe essa possibilidade Por mais que seja, né Sacanagem deles Porque a gente não tem nada a ver com isso Poderia ser que eles cobrassem isso, né Uma taxa pra gente Pra gente poder ir pra executiva Mas não cobraram nada Foi perfeito E essa viagem foi maravilhosa Assim que a gente chegou lá Em Orlando também A gente tinha reservado um carro E quando a gente chegou lá Pra alugar o carro A gente viu que as nossas malas Não iam caber nele De jeito nenhum O porta-mala era pequeno Então a gente já ficou desesperado também Sem saber o que a gente ia fazer Se a gente ia ter que pagar mais caro Pra alugar outro carro O que tava muito mais caro Que o normal Porque era final de semana Com feriado Então os preços estavam absurdos E a gente lá Assim meio Meu Deus, o que a gente vai fazer? Quando de repente Chega uma pessoa E estaciona um carro gigantesco Lá no setor Que a gente poderia pegar os carros Qualquer carro daquele setor Que estiver estacionado ali A gente poderia pegar E a gente foi Pegou aquele carro correndo E a gente descobriu Que aquele carro tava ali Por um erro De algum funcionário De alguma pessoa Que estacionou errado Não era pra estar ali Mas como a gente não tinha culpa Que ele estava estacionado ali E a gente não sabia Que ele não podia ter estacionado ali Eles deixaram a gente ficar com o carro Também sem cobrar nada mais por isso E foi um carro maravilhoso Ajudou muita gente Durante aquela viagem E a gente aprendeu a lição De sempre verificar O corta-malas do carro Antes de alugar Pra ver se vai caber Adorei isso Muito boa Foi muito, muito, muito perfeita Essa parte também E também teve a questão De hotel Quando a gente chegou no hotel Já tendo pegado o voo Na classe executiva E ficado com um carro Bem maior do que a gente tinha alugado A gente chegou no hotel E não tava com quartos disponíveis A nossa reserva Já tinha lotado O tipo de reserva que a gente fez Não tinha mais quartos disponíveis E aí a gente falou Tá bom, e aí? Como vocês vão resolver? E aí eles colocaram a gente Num quarto muito, muito, muito maior Colocaram a gente num quarto gigantesco E também não cobraram nada mais por isso Porque mais uma vez Não era culpa nossa Esse quarto é o de vocês Foi cheio de bênçãos essa viagem Foi tudo maravilhoso O que eu tô querendo dizer pra vocês é Eu já tive amigas Que tiveram problemas com companhia aérea Assim como eu E simplesmente falaram Ah, tá bom Depois eu viajo Mas gente, não Não façam isso Sempre resolvam Fiquem firmes Fiquem ali conversando E falando que vocês não vão sair Até o problema ser resolvido Porque ninguém vai ficar Indo atrás de você Passando a mão na sua cabeça Falando Ah, eu vou resolver esse problema Gostei de você Ninguém vai fazer isso Não tô falando pra vocês Serem de jeito nenhum Mal educados Agirem com ignorância Os funcionários não têm culpa, né? Por exemplo O voo foi cancelado O avião tava com problema Que culpa o funcionário Que tava ali me atendendo Não tem nisso Nenhuma Então Ajam com educação sempre Mas sejam firmes E cobrem uma posição da empresa A gente cobrou A gente ficou ali Por um tempo, né? No aeroporto Falando que a gente não iria aceitar E outro dia Não iria aceitar Em qualquer voo E aí eles resolveram pra gente Da melhor forma possível Por isso que eu digo, gente Persistam, tá? Porque voo cancelado Voo atrasado Isso sempre acaba prejudicando A gente de alguma forma Tem muito dinheiro envolvido A gente não compra só o voo A gente compra uma viagem inteira, né? Então corram atrás Do que vocês têm direito E é isso, gente Essa foi a minha experiência Mas eu sei que também Já há experiências de pessoas Que ganharam também Classe executiva Coisas nesse estilo Por conta de overbooking Pra quem não sabe Overbooking é quando você vai embarcar no voo Mas eles venderam mais passagens Do que lugares disponíveis no voo Então tem mais gente indo pra esse voo Do que realmente cabe Então eles começam a oferecer Para as pessoas Benefícios pra quem se oferecer Pra ficar Então às vezes eles pagam Uma quantia em dólares Às vezes eles pagam tudo Pra você ficar no hotel Por mais uma noite E embarcar em outro voo Às vezes eles falam pra você Ah, você não vai nesse voo Você vai esperar mais um tempinho aí Mas no próximo voo Você vai na classe executiva Na primeira classe Enfim Eles sempre estão negociando com pessoas Quando acontece o overbooking Então é outra forma Que eu sei que existe De eles oferecerem Executiva Primeira classe Outros benefícios de graça Então fiquem de olho nisso Não aceitem simplesmente Ficar esperando lá no aeroporto Vai valer a pena, gente Pra mim valeu muito Porque foi uma experiência Muito, muito, muito legal E assim que eu tiver a chance Eu quero viajar de executiva de novo Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de se inscrever Aqui no canal Tem muito, muito, muito Vídeo de viagem É só você escolher um E já ir lá ver Que tem muita coisa legal E não esqueçam de me seguir Também no Instagram Ativem o sininho de notificações Porque eu sei que Às vezes as pessoas esquecem De ver quando tem vídeo novo E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado